O rolê hoje é aqui na Moca, na mansão Isadora Cortez, para os 15 da princesa Sophie. Vai ser muito bacana a cerimônia dela, o tema é Bridgetown, um chá da tarde na época da regência. E na cerimônia vai ter entrada de pessoas especiais para ela, alguns casais, representando os 14 anos de vida. Entrada dos pais, dos avós, da Bisa, presente da Bisa, presente dos pais e uma valsa apenas com o pai. Vai ser muito bacana, vai ter também a troca dos sapatos. Então se você quiser acompanhar com a gente todos os detalhes da cerimônia, a gente vai ficar ligado com a gente no vídeo. Se você quiser acompanhar o nosso dia a dia, coloque lá no Instagram, celebrando o seu casamento, vai ser um prazer te receber. Boa cerimônia. E aí? Tudo bem? Tudo bom? Tá bom. Tá animada? Tô ansiosa? Ah, agora tô dando vontade de chorar. Oh, meu Deus. Vai ser demais. Ela tá lá no portinho. Filme? Prazer, vem. Prazer, Vinícius. Tudo bom? Tudo bem com a senhora? Obrigado. Oi? Tudo bem? Tudo bem? Que bom que você veio. Que bom que você veio. Tá animada? Tô. Tô ansiosa, nervosa, mas vai dar tudo bem. Tá bom. Tudo bem? Quer dar uma repassadinha na cerimônia? Muito boa tarde a todos. Tudo bem? Sejam bem-vindos aos 15 da SOF. Eu quero agradecer em nome do Paulinho e da Mi por sua presença. Sem vocês, sem vocês, esse dia não seria o mesmo. Eu gostaria também de propor um combinado pra vocês. Vou pedir a sua ajuda, prestando bastante atenção em tudo que vai acontecer e também a sua animação, fazendo sempre bastante barulho em cada detalhe que foi preparado com muito zelo. E eu declaro agora, oficialmente aberta, a cerimônia dos 15 da Sossô. Uma salva de palmas. E a mansão Isadora Cortez, nesse instante, se transforma na corte da princesa Sofia. Com vocês, o Chá da Tarde na Era da Regência. E aí E a mansão Isadora Cortez, nesse instante, se transforma na corte da princesa Sofia. Amém. 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 E para darmos continuidade a nossa cerimônia, vamos receber os nossos anfitriões com muita alegria. Paulinho e Mi. Amém. 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 E aí, Rafael! Luciana e Erick! E aí Viviana e Márcio Viviana e Márcio Viviana e Márcio Vanessa e Rogério Vanessa e Rogério Andressa e Mike Andressa e Marcio Andressa e Marcio Raquel e Tiago Andressa e Marcio Alessandra e Alexandrine Andressa e Marcio Daniela e Davi Andressa e Marcio 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 Eu soube que você sempre foi uma menina muito calma, quietinha, muito amigável, sempre doce, que adorava brincar de casinha e adorava imitar sua mãe. Gostava de usar as roupas, sapatos e maquiagens dela, inclusive temos uma maquiagem da Dior já na sua conta e uma calça de terno do seu pai que um dia você cortou. Ficou ótimo, não dá para usar, mas ficou ótimo. Seja muito bem-vindo ao Cerebral dos seus 15 anos, é hora de você avançar sem perder essa essência e sem deixar para trás cada ensinamento que você teve nessa fase tão boa da infância. E para representar esse momento, seu pai vai agora, junto com a ajuda da sua mãe, trocar o seu sapato. Pode se sentar. E para representar esse momento, seu pai vai agora. E para representar esse momento, seu pai vai agora. E para representar esse momento, seu pai vai agora. A Bisonice, ela trouxe um presente muito significativo para você. Porque é uma pulseira da época dela, dos 15 anos, de quando ela era jovem. E ela quer te entregar como maneira de transmitir o legado da família através da sua vida. É com a senhora, Bisonice. Vamos tirar uma foto das mulheres todas da família? A bisavó e a mamãe. Se não bastasse toda essa festa e tudo o que essa festa significa, seus pais ainda prepararam um presente que vai ser trazido por um outro presente que você recebeu há alguns anos, a nossa aprendiz de princesa, a Mel. Vem pra cá, Mel! Vem pra cá, Mel. Vem pra cá, Mel. Vem pra cá, Mel. Vem pra cá, Mel. Muito bem, a nossa Sossô agora vai fazer um discurso. Porque aí vocês não precisam ficar falando discurso, já vai ter. Primeiro eu quero agradecer a todos que vieram aqui, vocês são muito importantes para mim. Eu amo cada um de vocês, vocês fazem parte da minha jornada e estão no fundo do meu coração, assim, de verdade. Agora eu ia fazer um discurso para os meus padrinhos e os padrinhos. Eu quero agradecer principalmente a Deus e a todos que estão aqui nesse dia tão especial para mim. Deus sabe o tanto que eu passei nesses 15 anos de vida e olha que não foram anos fáceis. Como todo mundo sabe, a vida de uma jovem nos dias atuais não é uma coisa fácil. Mas o Senhor preparou pessoas especiais para me ajudar na vitória e na guerra. Quero agradecer aos meus padrinhos que me ensinaram que não importa quanto tempo nos conhecemos, o amor e a humidade podem vencer a guerra e formar a união e a sabedoria. Percebi com vocês que a família é um grupo de pessoas com quem você se sente verdadeiramente em casa. Que você pode ficar à vontade para ser você mesmo e não ter que se adequar a exigências absurdas. Família é espírito. A verdadeira família é aquela unida pelo espírito e não só pelo sangue. E agora é uma homenagem dos seus pais, um texto preparado pela mim. Vou pedir para vocês dois virem aqui, ficar de frente para ela. Sofia, é muito difícil falar de você sem nos emocionarmos. Você é a filha da promessa e veio tal como a palavra de Deus. Fiel, sincera e marcante. Com você iniciamos uma grande jornada, pois foi você sempre será a filha da novidade na nossa vida. A experiência de nos tornar uma família, os primeiros dentes, os resfriados, a preocupação de pais, nossos anseios com a sua vida e a sua criação, o primeiro dia na escola, os seus terríveis dois, três e atualmente os terríveis quatorze. Com você está sendo sempre, vivemos uma nova experiência todos os dias. Talvez você não tenha a dimensão do quão especial você é. Desde o seu nascimento, a sua infância, foram marcados por momentos especiais de Deus na sua vida. O seu sorriso, a sua alegria, o seu amor ao próximo, te torna uma pessoa única. Apesar de às vezes você ser um pouco turrona, mesmo assim sabemos do seu amor ao próximo e a Deus. Da mesma forma que Ele te ama infinitamente. E nesse dia que marca a transição da sua infância para a fase adulta, sua apresentação à sociedade, sabemos que é uma nova fase na sua vida, com um mundo cheio de possibilidades e responsabilidades. E nós como pais queremos te desejar uma mente sã, conectada com Deus e que Ele seja sempre o seu guia, em todos os momentos e decisões, planos e projetos, que os seus pés estejam sempre voltados para a casa de Deus. E que de lá você nunca se afaste, por mais que você ache que esteja fraca ou que não seja merecedora de estar lá, mas nunca, em hipótese alguma, desvie os seus pés da casa de Deus. Desejamos para você olhos puros, para que você veja o lado bom da vida e a bondade nas pessoas, mas que você tenha inteligência para saber quem deve estar ao seu lado, te ajudando a trilhar o seu caminho, escolhendo as poucas pessoas que jamais irão te abandonar, mas torcer por você sempre. Afinal, amigos e famílias são anjos de Deus na Terra, que nos suportam e nos ajudam quando mais precisamos. Que você nunca tenha medo de nada, a não ser de desagradar a Deus, e a simplicidade de aproveitar e se alegrar com cada coisa simples da vida. Te desejamos asas para você voar para onde Deus quiser te mandar, com a leveza de um pássaro, mas ao mesmo tempo, ombros fortes para carregar o peso de quem você irá se tornar. Ser uma mulher de fibra, espiritual, independente e conectada com Deus o tempo todo, nos traz um peso que talvez os nossos ombros não possam suportar. Por isso, te desejo força, sabedoria, espiritualidade, inteligência e, acima de tudo, alegria, para que você possa passar por tudo que você irá passar na vida, com alegria, sorriso no rosto e sabendo que Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. E chegou a hora de nós darmos início ao baile da Sofia e a primeira e única voz dessa noite vai ser com alguém que se vestiu de príncipe ao longo de vários aniversários das meninas e é chamada pelos amigos de Lorde. Só poderia ser o seu pai. Paulinho, pode tomar sua posição aqui no centro da pista de dança da mansão Isadora Cortes, do seu pai Paulinho e da nossa Sussu. Paulinho, pode tomar sua posição aqui no centro da pista de dança da pista de dança. Amém. 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 Nós vamos nos preparar para fazer uma tradição judaica, que é a da cadeira voadora, que representa o nosso desejo de que a Sophie viva novos patamares e que se sinta sempre apoiada por cada um. É? Vai, Mike. Vai, Mike. Vamos atravessar o salão, hein? Força! Vamos, vamos, vamos! Uhul! 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 Não vou atravessar o salão, não, que é isso! Vamos lá, quadril! Força aí! Vamos lá! Uhul! Beleza! Viva Sofia! Viva Sofia! A semana foi concluída com sucesso, foi muito bacana, muito linda, se você gostou, você pode deixar o seu like. Você percebeu que ele teve parabéns? Eles optaram por fazer o parabéns depois, mais no finalzinho da festa, não como a gente faz normalmente, logo após a cerimônia. A cerimônia durou ao todo 50 minutos e foi muito bacana, tá? Se você curtiu, deixa o like para fortalecer o nosso canal e para a gente aparecer no menu lateral. Você pode acompanhar também o nosso dia a dia lá no Instagram, celebrando o seu casamento, vai ser um prazer te receber. A gente se encontra nas próximas cerimônias ou nas anteriores do estado daqui ao lado para se emocionar com a história de pessoas que a gente nem conhece.